MÚSICA Eu vou rimar com o vocal do Alvin e o Deskino E é isso mesmo, moleque, não tem mistério Não cheira cocaína, é melhor cheirar gás velho Então, moleque, eu tô te explicando, não importa o tamanho O que importa é vir mandar os versos mais estranhos Bagulho é isso, tio, é no semblante Não vem querer mandar um verso indignificante Olha a diferença, moleque, você é legal Moleque, já é melhor, nem chegou no colegial É isso mesmo, mano, você é bem legalzinho Aposto que você é o melhor do seu prazinho É isso mesmo, tio, é mó satisfação e é sem besteira Agora vai mamar sua mamadeira E aí, cara, como é que é, mano? Vai deixar assim, mano Mataê, 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 Mataê Se liguei, Mataê, Mataê Se liguei Eu vou falar, você me me pitar, você tá se ligando contra o MK Manda eu então, agora eu vou falar, vou te humilhar O cara tá falando de presa e então escuta, irmão Você é mais infantil doido, que eu então sai fora, irmão A minha rima é melhor, eu tenho estratégia E também, mano, eu vou mandar na genética Tipo assim, mano, vou te desmaiar Você não vai lembrar mais de nada Quando eu comecei a te humilhar Todo mundo tá fazendo só para mim Você tá ligado, mano? Que hoje vai ser seu filho, você tá ligado, mano? Esse é o meu rap Suave os esquilos, tá batalhando contra o Shueck Acorda na porra! Cama na câmera Cama na câmera, a câmera legal Ai, não, 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 você Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! E você tá ligado, mano, que eu sou seu perigo O cara tá achando que o menor é ruim E depois, mano, ele tá ligado, foi um gafim Então é assim, vai chegar lá pra mãe dele Mãe, vou ficar com você Eu fui junto do Jason, eu tenho essa primeira três Então é assim, a rima foi pesada E hoje, mano, você perde porque tem uma canalha E tá de adidas Vai pro gay O dia, mano, você é menos que ninguém Vai pro gay 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 Seu irmão, a B, vai fazer o que eu for na casa do Pedrinho Se você é bonita no meu verso, vai ser sutil Agora eu vou roubar seu bonequinho Max Steel E se você não pode ir pra meu verso, é sutil Vai correr de mim, eu vou roubar seu Hot Wheels E se eu não pode ir pra criança, eu sou bem estranho Com centucada, eu vou rimando aqui, no seu tamanho Então moleque, agora eu vou te explicar Você é o menorzinho, eu rimo, você vai chorar É isso mesmo, pode ir pra eu rimo, sem receio O gal do jaguaré roubou seu lanche do recreio É isso que nós faz, parceiro, você é um bundão Por isso eu preferi a rima contra o seu irmão E aí família, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do K Barulho pras rimas do Réu E quem quer ter ser o grito K Seu K Se liga mano, a rima dele é absurda Pega meu recreio que é morte súbita Na verdade é lanche mano, eu não falei nada Então é assim, vamos ver as suas em uma temporada Molequinho não fode, meu jazz Quer falar de conta, mas você não sabe nem Conta até 10 E tem mais que eu tive que você comprometeu Chegou no terceiro, tá ligado O time é nosso, se fuder Então é assim, eu vou rimar Tô muito cedo Eu vou pro set, o cara não deve ter nem emprego Eu tenho emprego sim, eu rimo E só vai Vai cobrar, não a eu Vai cobrar seu pai Então parceiro pode ir pra você, é um ramelão Eu não sou seu pai, mas vou pagar sua pensão Então é assim, esse é o meu rap Ele é meu padrasto Parar de ser juregue Eu sou chueco sim E pode ir pra seu pai, é burro Então pode ir pra que sua pensão Eu não assumo Eu isso continuo, moleque Isso é um fato Se depender do seu pai Você já tava morando, não? Vai lá Então é assim, já falei mano Que você é absurdo Pra pagar a pensão Eu fiz meu show de bola Porque eu tenho impulso Então é assim Eu fico com o esforço E cala a boca mano, que seu app é bom Tosca Vai pra casa Vai pra casa Ô molequinho, você é legal, mas você se complica Junto com o Leozinho e o Tiaguinho vai trampar nas tiquititas Então parceiro vem fazendo meu papel Satisfação total contra os gêmeos do carrossel Pesado, palmas pra essa batalha É raro demais Vamos lá, Daniel Barulho pras rimas do K Barulho pras rimas do Léo Mais uma vez Barulho pras rimas do K Barulho pras rimas do Léo K passou